Fala galerinha do Jiu Jitsu, tudo bem? Hoje a gente vai aprender o movimento do Jiu Jitsu que se chama Fuga de Quadril Preste atenção aí Nesse movimento você protege a tua guarda evitando que o adversário chegue perto de você Por isso que você vai ver a utilização de mãos e pernas Olha só Começa sempre um lado, mãos e pernas Depois vira para o outro lado Viu? Agora vamos fazer dez vezes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Vamos treinar esse movimento aí Forte abraço Tchau 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 Tchau